A do que? 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 Faz assim, a do que? Só isso, calma. Só não olha também, Hadouken. Vou chegar lá, Hadouken. Não. Vem, Dal. Oh, Dal, não é pra fazer isso não, eu juro. É só lhe dizer Hadouken, Hadouken. Não, eu não sei nem pra fazer isso não, porque eu não sei nem pra mundo. Peraí, deixa eu explicar o que é. Deixa eu explicar. Hadouken é um negócio de videogame que a gente tem que fazer. Que é um golpe que tem Hadouken. Hadouken é um grande. Não, eu vou falar você. Aí todo mundo que reconhece fazendo Hadouken, porque Hadouken é o seguinte, Hadouken não presta. A gente tem que fazer um golpe que tem Hadouken. A gente tem que fazer um golpe que tem Hadouken. A gente tem que fazer um golpe que tem Hadouken. Hadouken é um golpe que tem Hadouken. Não твоi confia assim, ó tem qualquer uma de você Trabaco, 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 trapacoami Segura a sua loja forte, sol na cabeça Você, você, você é uma raparica Já dá o brot com a engaida, ainda assiste a minha vida Tratamos, já dá, funciona bem Segura a sua goja forte, sol na cabeça Você, você, você é uma raparica Já dá o brot com a engaida, ainda assiste a minha amiga Isso é joelho é pra caralho E chega de melo, não é verdade Ô amiga, eu tô tão triste Que agora o seu amor é o sol É que meu pai vai cantar uma queda E tá tendo a mim, vem comigo Eu vou dizer que eu vou te ver Eu quero te ver, eu vou te ver Eu quero mais pra sempre, eu sei que não é mercado Vem pra esse carro que você é o outro sarrado Eu trago o seu carro, eu quero te saber Que ainda não quer mais o seu Eu pego, você corre Eu perigo, eu prego tem a minha Não te confio em eu, eu prego é você Eu trago na mão, trago a mão Se eu vou me segpor na sua língua Mas a quanta vai me arrumar Você, você, você é uma rapaziada Você tá me gilhar Já tá me agendiso de ouvir Eu trago, trago, grabo a mão Se eu vou me seg итог Eu trago na sua língua Mas a quanta vai me arrumar Você, você, você é uma rapaziada Eu já não sou muito simples, não sei se me liga. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto